Olá, meu nome é Vanderlei, sou professor de inglês da Universidade Federal de Sergipe, onde eu coordeno um projeto de pesquisa e formação de professores de língua inglesa do ensino regular. Esse projeto está vinculado a um projeto nacional com professores da USP, a professora Valkyria Montmore e o professor Nimar de Souza, e também está vinculado a um projeto de intercâmbio de conhecimento entre Brasil e Canadá, coordenado pela professora Diana Bryden. Este ano, nós organizamos um evento em Aracaju, chamado SEFERI, sobre formação de professores em ensino de língua inglesa, que teve participação de muitas pessoas, tanto do país como também convidados internacionais. E planejamos fazer novamente um outro evento daqui a dois anos, sobre o mesmo tema, e que também está muito vinculado às nossas pesquisas sobre novos letramentos. Além disso, também pensamos em fazer, no ano que vem, um evento vinculado ao nosso núcleo de estudos canadense, contando com outros professores que também estão trabalhando com temas como novos letramentos no Canadá, especialmente Ian Martin e Brian Morgan.